é diferente e eu encontrar formas, por exemplo, o que que tu faz? Vai treinar hoje com o Edilson pra lateral esquerda também, se te dá um problema no jogo tu tem um atleta trabalhado no mínimo pra uma condição, então eu tenho que me ajustar a essa realidade não é a realidade seguramente que toda direção gostaria de ter, não é a realidade que o presidente gostaria de ter eu sei disso, mas ela em alguns momentos, financeiramente ela acaba sendo inevitável Tite, você tá treinando sem o Fábio e com o Petros, os dois tem proposta, qual a diferença? Eu não posso responder Um tá acertado verbalmente e o outro tá em negociação Um tá acertado, definido, já a situação O Fábio faltam detalhes e o Petros ainda tá em negociação, é isso, pra gente ser claro Por isso o Petros vai jogar, e outra coisa, você tá falando de saída de atletas Eu tô respondendo, tentando responder Respondendo a respeito das saídas, as perguntas que a gente faz E muita gente fala assim, pô, será que o Tite sabia a situação que ele encontraria no Corinthians? Quando você chegou no começo do ano, você foi avisado que haveria essa reformulação? Você tá ciente e tá caminhando do jeito que você e a diretoria esperavam, apesar dos contratempos? Nem nós, todos nós não esperávamos, e vocês são testemunhas do quanto a direção tentou acertar com o guerreiro E de todas as situações que elas acabaram, e outras sendo inevitáveis No transcurso do tempo, acabou acontecendo situações que elas se tornaram Acabaram desencadeando isso E o técnico tem que ter essa capacidade e a realidade do futebol brasileiro Tu te readaptar às situações que elas acabam acontecendo Às vezes tu não imagina uma coisa, mas ela acaba acontecendo E aí tu tem que ajustar, tem que ter a competência E é o momento da competência em cima do momento, do reajuste da equipe Em cima dessas saídas e oportunidades de outras que acabam acontecendo para o ano Pô, vamos dar uma sequência para ver Assim como aconteceu com o Love, assim como aconteceu com o Romero Assim como aconteceu com o Petros Assim como aconteceu com a evolução dos outros Ou a oportunidade dos outros, melhor Olha, a situação do Corinthians é complicada Olha, a situação do Corinthians é complicada